A minha última prova eu fiz exatamente o mesmo trajeto e da última vez eu fiz de óculos e agora de lente. Então foi 100% diferente. Minha primeira prova de corrida de lente de contato. Eu estava com medo de talvez ser desconfortável, de como eu ia me sentir, mas nossa, eu não senti nada. E no treino de tiro foi bem mais fácil e aí eu fui fazendo as adaptações até o dia de hoje. Não me atrapalhou, pelo contrário, foi muito mais fácil, deu pra eu focar na minha corrida, focar no meu tempo, na minha técnica, em curtir a prova e estar junto com todo esse pessoal. Da última vez eu fiz a prova de óculos e no meio do túnel meu óculos caiu, eu tive que voltar, procurar. E era, nossa, foi super difícil, eu perdi muito tempo da prova. Eu fiquei em terceiro ou segundo da categoria e se eu tivesse voltado, talvez eu tivesse melhorado um pouco. E dessa vez, quando eu passei pelo mesmo túnel, eu lembrei e foi muito bom, assim, perceber que eu tinha muito mais liberdade. Não precisava me preocupar se eu estava com óculos e não estava. Bom, agora com certeza as lentes de contato são o meu mais novo acessório de treino. Não saio pra treinar sem elas, porque faz toda a diferença pra melhorar o meu desempenho, pra eu ter mais liberdade e conseguir focar no que importa, que é no esporte que eu tanto amo fazer. Tchau. 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 Tchau.